Um grupo de jovens de Taiwan veio internacionalizar a Feira da Luz. Uma recepção de boas-vindas, seguida da inauguração de uma exposição diferente do habitual. É verdade, mais um evento cultural dos 130 que vão acontecer ao longo do mês de setembro no âmbito da Feira da Luz. Este, fugimos aqui até ao Espaço Fese de Martins, o espaço de exposições da Junta de Freguesia, no qual estamos a inaugurar uma exposição. Foi uma atividade já a ser preparada há cerca de um ano, com o Centro Económico e Cultural de Taipei, e achámos que seria interessante trazer para além da exposição, trazermos também um espetáculo. Então estão 25 jovens a percorrer alguns países, a dar a conhecer a sua cultura, e vieram até Portugal, até Lisboa, até Carnit. Voltando ao espaço-feira, estes jovens presentearam-nos com um espetáculo cultural, mostrando que de mais belo se faz em Taiwan. Um espetáculo, sobretudo, que mostra algumas facetas da sua cultura, na área da dança, na área também do canto, pelo que eu já percebi. Uma feira de carnide, com dimensão internacional e recheada de iniciativas. Este ano a feira está a ser em grande. É uma grande aposta da Junta de Freguesia de Carnide, uma aposta na cultura, e são 130 atividades, e é difícil escolher qual delas será a melhor. A feira da luz continua até a fim do mês. Não perca, este ano, uma organização. Junta de Freguesia de Carnide.